Quando a gente se propõe a ser terapeuta feminina, a gente está vivenciando uma tenda vermelha. Mesmo que ela seja uma tenda vermelha de duas mulheres, de três mulheres, que seja uma tenda vermelha de mil mulheres, ela continua sendo um lugar sagrado onde aquelas mulheres estão uma confiando na outra. Quando uma mulher chega para eu atender, eu sei que ela está entregando a coisa mais preciosa que ela tem, que é o útero dela. Ela está falando assim, Aurel, olha meu útero. Enxerga ele para mim. O que tem aí dentro? O que tem aí dentro que eu não estou conseguindo ver? Então, ela está trabalhando uma questão de confiança. Ela está confiando que eu vou olhar aquele útero, que eu vou entender o que ele vai trazer e vou conseguir traduzir para ela. Então, eu preciso estar neutra dentro desse lugar. Eu não posso entrar com os meus achismos ou com a minha cabeça mental dentro da minha verdade. Eu só preciso fazer a leitura e dali a consciência vem dela. Então, esse lugar do ser neutra, ele é importante, porque é a história do outro. Mas é o acolhimento também. É se abrir para acolher. É a grande demétria que você vira, mas sem entrar no lugar da mãe. Porque, às vezes, a gente, por não saber onde é o nosso lugar dentro de uma terapia feminina, a gente acaba indo para um lugar que aquela mulher colocou. pela empatia, porque muitas das vezes você é muito... Você traz muita empatia para a história dela, você traz muito cuidado, né? E aí, você se perde. Onde é que está ali a terapeuta dentro de você? E por você se perder, ela acaba te colocando num lugar que ela tem carência. E se a carência dela for de mãe, ela acaba te colocando naquele lugar. E aí, fica aí com, muitas das vezes, aquela paciente que te liga toda hora, que te manda mensagem toda hora, e que, se você não responde, ela acha que você não vai cuidar dela. E, nossa, entra numa simbiose muito difícil de sair. E eu digo isso por experiência, porque eu já rei muito em relação a isso. Errei é rei, não, né, gente? Que é experiência. Mas já vivenciei muitas coisas parecidas com isso. E já trouxe muito para mim. E já fiquei muito mexida com a história da outra. Então, eu digo que o bom de todos esses 13 anos de experiência é que, hoje em dia, eu consigo ensinar o que ninguém nunca me ensinou. Que é fazer esses ancoramentos, que é poder perceber o momento que você precisa descarregar da energia. Então, é fazer o que ninguém nunca fez por mim, pelas minhas alunas, pelas mulheres que me procuram para buscar a terapia feminina. E aí E aí Obrigado.